E o cada semana, como o Eduardo Prado costuma falar, mas a gente já está de olho lá no sábado, porque tem festa em linha Caravaggio, aqui em Chapecó. É a segunda Carbfest. Segundo, pelo que eu vi na programação, vai ter algumas comidas boas, diversas apresentações folclóricas, muita diversão em música. E quem está conosco para detalhar sobre o evento é a presidente da festa, Eligia Schwendler. Eligia, bem-vinda ao ver mais. E já nos conte o que é essa Carbfest, é uma festa aí com toda a questão típica alemã, isso mesmo? Isso mesmo. Boa tarde a todos. Nós fizemos essa festa para reunir grupos de danças, reunir a comunidade. Nós fizemos essa festa anualmente, é uma festa tipicamente alemã. Nossa janta vai ser leitão assado, vai ter carne de porco, no caso do leitão. Vai ter frango, gado, acompanhamentos e o nosso chamativo maior vai ser um bifé de sobremesas. Teremos um baile com a banda Indecção. Antes desse baile teremos uma apresentação do grupo de danças nosso e mais os visitantes. Então a programação é às 19h da janta. Às 20h será todas as apresentações, 22h30 ao baile. Nós teremos chope venda com caneca. As primeiras 500 pessoas que comparecerem ao evento ganham a caneca, inclusive. E também temos vendas de barris de chope. Oh, bem típico alemão. Como surgiu a ideia aí de começar esse Carbfest, já que está na segunda edição? Começou recentemente. Não, nós vínhamos fazendo uma outra festa. Era outro nome. Era outro nome. Nós adaptamos o nome pelo outro ser uma... difícil pronúncia para o pessoal. E o Carbfest... Como era outro? Eu agora nem eu não consigo pronunciar ele, tá? Eu brinquei antes com ela que era difícil pronunciar esses nomes em alemão mesmo. Eu sendo de origem alemão. O Carbfest também tem outro nome junto, né? Não, o nosso Carbfest é do grupo de danças Eintrack. Eu não consigo falar isso. Nós estamos há 23 anos aqui em Chapecó, representando o município nas diversas cidades. Nós viajamos durante... Cada dois finais de semana por mês, visitando os outros grupos para depois retribuírem a visita para nós. E a ideia da festa é realmente seguir essa cultura alemã, mostrar para a comunidade. Exatamente. Nós estamos na segunda edição, já estamos melhorando da primeira. O que vai ter aí de novidade? O ano passado nós não tivemos o leitão assado, esse ano nós teremos. E ano que vem nós já estamos planejando a terceira festa. Já com outros pratos que daí depois será surpresa. Ó, já vai ter surpresa para 2025. Você comentou que as 500 primeiras pessoas devem aí ganhar o caneco do chope, que é tradicional também da festa alemã. Qual a expectativa de público então? Se as 500 primeiras vão ganhar, qual a expectativa geral? Nós temos uma expectativa de atender de 600 a 650 pessoas. E nós ainda temos ingressos à venda, que podem chamar pelo meu WhatsApp, pelo 988-16-8981, ou também pelo WhatsApp do Valdir, que é o 988-614-795. Então, quem ainda não adquiriu o seu ingresso pode nos chamar, que nós ainda temos ingressos à venda. E é um evento aí para a família toda, acontece de noite, mas é para a família toda, desde as crianças até porque vão ter as apresentações folclóricas. É para a família toda. Nós, inclusive, crianças de 7 a 12 anos também, nós cobramos, mas não é metade do valor. Nós estamos comercializando os ingressos a 70 reais, isso compete a janta com o baile, e 35 reais para as crianças. E as crianças podem acompanhar, é um ambiente familiar, não tem problema com confusões, tá? Nós temos... Poder dançar, se divertir também. Poder dançar, se divertir também, exatamente. E tem um concurso de beleza um pouco diferente aí no meio da festa, como funciona? Temos, temos o concurso do alemão mais feio, acontece assim. Tipicamente, nas festas de alemão, o pessoal faz, não é nós que escolhemos, tá? A pessoa vem e se inscreve. Aí, depois, é o público que elege o alemão mais feio, que daí tem uma premiação que é decidida no local. Então, não é o concurso de beleza, né? Não é o alemão mais bonito, acaba sendo um pouco diferente, é feito só com os homens. É feito só com os homens. E tem bastante gente participando? Tem. Na hora... Ano passado, nós tivemos 15 inscritos. E, realmente, assim, é uma brincadeira, que ela ocupa um pouquinho de tempo, mas é saudável. Não é para ofender ninguém, é realmente para fazer uma brincadeira com o público. Uma brincadeira típica e cultural. Isso. E quem ainda quiser participar, tem ingressos, então, para sábado de noite? Como faz para participar? Reforça o convite para o pessoal? Quem não tem seu ingresso ainda, então, liga para o... Me chama no WhatsApp, no 98816-8981. Pode chamar o seu Valdir também, no 98861-4795. Que nós dois, se chamarem nós, nós encontramos o pessoal, marcamos o local para entregar o ingresso. O pagamento é bem facilitado, nós facilitamos pelo Pix, para não ter problema. E o pessoal pode aí aproveitar a festa e aproveitar o sábado, que é para chegar o calorzinho, aí o tempo melhorar um pouquinho, vai estar ótimo aí para aproveitar uma festa. Com toda certeza. E nós estamos contando com a ajuda do São Pedro também, né? Para ele manter a previsão que está aí. Muito obrigada, viu? Uma ótima festa para vocês. Aproveitem bastante aí a CarbFest. Muito obrigada.